A campanha de atualização de rebanhos de 2020 teve início em 1º de maio e foi realizada em uma etapa única devido à pandemia do coronavírus. Seguiu até o dia 30 de novembro. Mas muita gente não realizou a atualização que é obrigatória e quem não fizer não poderá obter a guia de trânsito animal, documento que permite a movimentação de animais entre propriedades e para abate nos frigoríficos. Até agora, o índice de atualização está abaixo e preocupa. Se o produtor rural não fez atualização em 2020, que foi um ano atípico, foi feita somente uma atualização de rebanho em maio, começou em maio e terminou em novembro, mas aproximadamente 30% dos produtores ainda não vieram atualizar. Quem fez a atualização em qualquer mês do mês de 2020 não precisa, vinha agora já, só em maio. E quem não fez possível fazer essa atualização, vinha até a unidade da Adapar, fazer essa atualização é importante. De acordo com o Adapar, produtores de 230 mil propriedades no Paraná deveriam atualizar seus rebanhos. Ao todo, são 9 milhões de bovinos, 6 milhões de suínos, 20 mil aviários, 200 mil cavalos, sem contar caprinos e ovinos. Quem está pendente, principalmente, é pequenos produtores, que tem um animal, um suíno, um cavalo, um bovino só, e não veio fazer essa atualização. O que é importante é que todo mundo tenha, sendo só um animal mesmo que venha fazer essa atualização. A atualização de rebanhos substitui as campanhas de vacinação contra a febre afetosa que vinham sendo feitas duas vezes por ano. A última campanha de vacinação no Paraná foi em maio de 2019. O Paraná é reconhecido nacionalmente como área livre de febre afetosa sem vacinação, desde 1º de setembro de 2020. A medida deixou o Estado mais perto do reconhecimento internacional pela Organização Mundial de Saúde Animal. O Ministério já formalizou o pedido que está sendo avaliado o relatório do Paraná. A meta agora é conquistar o reconhecimento internacional, que, se aprovado pela organização, deverá ocorrer em maio de 2021. A conquista possibilitará a abertura de novos mercados e a atração de investimentos para as cadeias de suíno, peixe, frango, leite e bovinocultura de corte.